Olá pessoal, sejam bem-vindos. Olá a todos. Olá a todos. Olha, hoje o vídeo é diferente, tá? É uma espécie de vlog, como as pessoas já conhecem. Hoje eu vim fazer esporte, mostrar pra vocês como eu faço pra me motivar quando eu tô um pouco desanimada, quando eu tô sem vontade de fazer esporte. Então eu aproveitei esse dia lindo que é hoje, sábado, amanhã é domingo de Páscoa. Hoje eu vim cá só pra desejar Feliz Páscoa pra vocês, desejar um final de semana maravilhoso. Apesar dos momentos que estamos vivendo, né? Gente, muitas pessoas perdendo seus antiquerismos, pessoas perdendo pessoas da família. Mas hoje eu vim, hoje realmente pra motivar vocês. Hoje eu vou falar um pouco da minha rotina de esporte. Gente, eu não sou uma grande esportista, mas aqui ó, tem essa pessoa aqui, eu já falei pra vocês que ele faz tudo, né? É praticamente um severino quebra galha, ele sabe fazer tudo. Ele é meu personal trainer, ele que tá me ensinando a correr, me ajudando. Então hoje eu vou mostrar pra vocês. Gente, sol aqui na França é muito raro. Então a gente, quando tem, a gente aproveita e a gente aproveita pra fazer esporte também. Comenta aí se vocês estão gostando. Eu falei que eu ia vir trazer vídeos de motivação aqui também. Eu já tinha dito isso no primeiro vídeo que eu fiz, que eu ia sempre vir estar trazendo alegria, motivação. Então não deixe de se inscrever, ok? Dá um like, comenta se vocês estão gostando. Pede aí pro pessoal se inscrever no meu canal. Sim, muito boa ideia, boa ideia. Agora, vamos para correr. Vamos fazer esporte. Então um abraço, vamos. Vamos lá. Motivação pessoal. Não sei se vocês estão me vendo, porque eu não estou conseguindo ver vocês. Vou lá. Eu sou pequenininha, e Niki é grande. Então, vamos lá. Então vamos lá. Não sei se vocês estão me vendo, mas não sei se vocês estão me vendo, mas não sei se vocês estão me vendo. Não sei se vocês estão me vendo. Então pessoal, chegamos aqui no pequeno parcurso de santé, onde eu faço os abdominais, tem as machinas aqui. É colocado pela prefeitura da vila, vamos dizer assim. Depois que você faz sua corridinha, você pode vir aqui e fazer seus exercícios. Tem um negócio de fazer abdô, um aparelho para fazer abdominal. O personal trainer aqui que me ajuda, que fala faz isso, faz aquilo. Eu estou tentando, não sou uma boa esportista, mas eu estou me adaptando à corrida. Realmente para motivar, para tentar ficar em forma. Para mim é complicado. Eu adoro comer. Então a Páscoa está aí, né? Vamos se acabar no chocolate. Então vamos lá. Vamos fazer esporte. Então gente, terminamos nosso parcurso de saúde. Corremos. Estou toda descabelada, mas não tem problema. Comentem aí, vocês fazem esporte, vocês gostam. Vocês gostam de vídeos motivacionais, para trazer animação. Me falam aí, comentam se vocês gostam. Se vocês querem que eu continue fazendo vídeo desse tipo. Assone o sininho aí, para vocês estarem vendo meus vídeos. Tem vídeo novo essa semana, talvez amanhã ou segunda. Provavelmente será amanhã. Vou estar lançando um vídeo sobre quanto custa morar na França. Então fica atento aí, que esse vídeo é muito legal. As pessoas me pediram muito para me falar. Quanto custa viver na França? Quanto é o preço do aluguel? Eu vou estar falando tudo para vocês, sem mentiras, sem enganação. Vou estar mostrando tudo para vocês. Você que tem vontade de migrar, que querem saber qual o custo de vida aqui. Eu vou estar falando tudo. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Feliz Páscoa. Olha o outro aqui, maniaco. Está aqui, arrumando os livros. Aqui, a caixinha de livro aqui, da prefeitura. Não tem jeito. Estava tudo bagunçado, ele veio arrumar. A pessoa é tão maniaca que não aguenta. Beijo. Tchau. Tchau. Fiquem com Deus. Bye bye. Bye bye. Tchau. Tchau.